Você que tem o hábito de pegar e cumprimentar o seu colega através aqui do freio estacionário, lembre-se, entre o céu e o inferno é um dedo, aqui sem um acabamento. Aqui é a cavidade onde faz o travamento do freio de mão. Só vai fazer o barulhinho que você gosta, né? Quando chegar mais ou menos aqui a metade, para chegar até aqui a cavidade é só um dedo. Às vezes a gente vê o eixo soltou, o eixo traseiro do carro, aí fala assim, é falta de manutenção. Falta de manutenção, ó, ó, é a má operação do condutor. Esse que é o grande problema, tá? Aí joga na conta da manutenção para você ter ideia. Aqui, ó, olha a mola do freio de serviço. Com uma mão, você consegue acioná-lo, ó. Esse aqui é o freio de serviço, você vai apertar com o pé. Ó, a mola, ela é bem fininha. Já a mola de freio estacionário, do maneto, freio de mão, olha aqui, ó. Para botar umas dez pessoas aqui em cima, que não vai, isso aqui foi feito para parar. Essa válvula aqui, ó, não é brincadeira. Então, assim, se você fazia, não faça mais. Se tá pensando em fazer, já tira essa ideia da sua cabeça. Porque uma hora, isso vai dar ruim. Você vai machucar a pessoa, vai lesionar a pessoa, ou até trazer uma pessoa a óbito. Por quê? A brincadeirazinha, ó. Só para ouvir ali o barulho, sentir a emoção, mas quando dá ruim, você vai assumir uma responsabilidade desnecessária, que você não precisaria fazer isso aí. Fica aí, mais uma dica do instrutor, e até a próxima.